É tanta gente que tem estudo para tudo, né, cara? Tem. Hoje você acha tudo. Por isso que também é importante você saber ler estudo científico. Se você não souber ler metodologia, é o que eu brinco e falo para os meus alunos de pós-graduação. Eu falo, olha, primeiro, devagar em criticar estudo. Tem um cara que trabalha só com isso, que manja muito de metodologia, muito de estatística. Ele desenhou um modelo. Então, você tem que saber o que você está falando. Então, se você for criticar um estudo, primeira coisa, você tem que ser capaz de reproduzir ele. Se você não for capaz de reproduzir, não critica uma coisa que você não consegue fazer. Essa é a primeira coisa. Porque tem um monte de cara com um rei na barriga. Veja bem, porque esse estudo é ruim. Que papo é esse? Vê o que o estudo... Aí você tem que ver o que é o resultado e a descrição. E a discussão. O cara pode ser que não vai dizer aquilo que você acha que ele vai dizer por causa do título de estudo. Porque está cheio de gente que lê o título de estudo e já acha que sabe o que está acontecendo. E está cheio de cara que ainda lê o abstract, o resumo, e acha que sabe o estudo inteiro. Então, calma. Agora, um cara que manja de ler artigo científico, ele manja de ler a parte que quase ninguém lê, que é metodologia. Eu vou te dar um exemplo. Aqui é o exemplo que eu falo para os meus meninos. Ele falou, ó... Era uma vez um sujeito que queria provar. Ele odiava a lancha. Ele queria provar que barco é um mau meio de transporte. Ou seja, ele estava obcecado para foder com a lancha. E o que ele fez? Ele pegou... Obcecado. E aí o que ele fez com a lancha? Ele pegou e colocou a lancha no meio da avenida, 23 de maio. E ficou observando. E depois de 30 dias... Não, 30 dias é um estudo agudo. Depois de 3 meses, que é um estudo crônico, ele falou assim... Veja bem, a lancha é um péssimo método de transporte. Em 90 dias ela não se moveu um milímetro na avenida. Ué, mas... Moral da história? É um barco no asfalto. E aí o cara termina com aquela frase clichê. São necessários mais estudos para entender o real necessidade desse tipo de meio de transporte. Então, cara, você tem um monte de estudo que é feito como se fosse lancha no asfalto. Enquanto você não souber diferenciar... E por trás tem uma finalidade. Exatamente. E às vezes comercial. Que é um estelionato científico. Exato, às vezes comercial, tá? Por isso que está tendo muito artigo retratado ultimamente. Agora a galera está começando a levantar e falar Peraí, o que esse cara escreveu aqui mesmo? Ué, tem um... Tem um caso famoso. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Volek. E o Volek, ele escreve sobre exercício, muita coisa sobre nutrição. E ele fez um estudo comparando paciente quieto adaptado, adaptado a cetogênico com um cara não quieto adaptado. E lá aparecia, cara, que dieta cetogênica aumentava a performance. O que é exatamente o contrário que todos os estudos os científicos falam? Dieta cetogênica tem várias aplicações, mas performance não é uma delas. Se você fizer dieta cetogênica para aumentar a performance, você vai dar com o burro na água. Sim. Porque tem diminuição do pico de performance, do pico de fortes, e você vai ter diminuição de performance. Pois bem. Um cara chamado Asker Genkandrup, ele pegou, falou, Pera lá, me dá esses dados aqui. E ele mostrou que o Volek, ele estava comparando o quê? O que que era o cara, o que que fazia, que exercício fazia o cara que não era ceto adaptado? Era 15 minutos de exercício. E o cara que era ceto adaptado? Era duas horas e meia de exercício. Porra. Quantos caras ele estudou que era ceto adaptado? Era meia dúzia. Quantos não eram ceto adaptados? Era um montão. Então, quer dizer, ele pegou, fez um artigo e mandou a resposta. Falou, Pera lá, você está acompanhando banana com laranja. Vamos colocar esses caras... Num padrão igual? Num padrão igual. E isso foi um bafafá. Por quê? Porque muita gente tinha pego esse estudo do Volek e tinha citado na bibliografia para fazer o próprio estudo. E quando você derruba um artigo... E muita gente já estava pegando o estudo dele para multar muita gente dentro de rede social. Exatamente. Porque, nossa, você quer ver um negócio gostoso para sair multando todo mundo? É estudo, né? Porque tem um estudo. Você está comprando um estudo. Olha esse estudo. Só que isso é que nem aquela frase. Ah, os especialistas dizem... Que especialistas e da onde? É verdade. É igualzinho. Ah, velho. Paciência zero. Pera lá. Você está me achando de um cara de trouxa. Eu posso até ter cara de trouxa, mas eu não sou. Que brincadeira. Com esse óculos você ficou um pouquinho. Obrigado. Mas não é trouxa. Então. Mas isso é uma frase. Seja, seja... Ai, como é que era mesmo? É melhor ser o trouxa no meio dos... Aliás, o trouxa no meio dos espertos do que o esperto no meio do trouxa. Uma coisa assim. Eu tenho uma frase que eu uso que é melhor você ser o burro entre os inteligentes do que o inteligente entre os burros. Isso. E aí uma vez eu tomei hate pra caramba dessa frase. Eu falei, cara, vocês não conseguem entender o que eu quis dizer. Exatamente. Eu quis dizer o seguinte. Que você tem que andar com pessoas que te tragam conteúdo. Que te informem. Isso. Que te cubram de conhecimento. Porque se você for o cara que está o tempo todo cobrindo todo mundo de conhecimento, quem vai te reciclar? Exatamente. Quem vai te evoluir? E aí você começa a achar que você sabe tudo. E aí a gente cai no Dunning-Kruger. Exato. E, meu, o que tem... E aí é engraçado que a gente passa essas informações pras pessoas. E aí justamente os haters pegam isso. Ai, você não pode falar disso. Não pode falar daquilo. Que nem a galera que fala. Ai, você não entende disso. Você não entende daquilo. Tá, mas você quer que eu concorde pra você. Pra você achar que eu sou inteligente. Desculpa. Pode me achar que sou burro. Prefiro manter a minha opinião do que ter a sua. E é aquela história. Cara, Einstein já falava isso. Ele fala assim. Quer que uma pessoa te ache inteligente? Concorde com ela. É fato. Fato irrefutável. Exatamente. E a gente não pode. A gente está aqui pra falar o que é a nossa experiência, a nossa vida. Renato, eu tenho muita tranquilidade pra estar errado. Porque, cara, do que eu vivi, do que eu experimentei... Meu, se eu tiver errado, eu vou ficar feliz de ter a oportunidade de corrigir. Porque eu tenho maturidade pra passar por cima do que eu achava. E outra, eu vou achar um monte de coisa que eu também não fiz tão bem feito se eu achar um erro meu. Porra, eu agradeço. Me manda o erro. Obrigado. Aceito. Com uma especialidade. Você cumpre a jornada. Você não fica do lado de fora assistindo pra tacar peda. Não, não. Eu estou caminhando aqui dentro. Exatamente. Estou caminhando? Só lembra disso. Se você vai me corrigir, lembra que eu estou correndo junto. É, eu estou correndo junto. Eu estou no carro de batalha ali. Exato. Que é o que a pessoa também não sabe. A diferença é de crítica e ofensa. Exemplo. Vamos supor que esse microfone não esteja funcionando bem. A crítica. Renato, marca tal de microfone é muito boa, tá? A ofensa. Que merda de microfone. A crítica, ela traz a solução intrínseca. O que aponta o defeito é uma ofensa. E mesmo que você não tenha intenção, quando você aponta um defeito, principalmente em público, o efeito que você tem é de submeter aquela pessoa, aquela situação, a humilhação. E isso é moralmente errado. E não resolve. Exatamente. Não vai resolver. E é engraçado que às vezes eu dou umas respostas que é um chilapa e chilapa. Mas será que quem critica quer resolver? Aí que tá. Não quer. Porque quer só criar um factóide, uma situação, para outras pessoas terem essa ânsia de criticar. E por isso que às vezes eu dou uns chilapa e chilapa na minha página. E aí sempre tem alguém. Mas você vai falar isso? Você me dá veneno e quer suflar? Que porra é essa que você tá me falando agora? O cara é... De novo a gente volta. A rede social é a minha casa. Quem manda aqui sou eu. Se você não soubesse se comportar, te põe pra fora mesmo. É esse o papo. Eu também tenho esse conceito. Não gasto nem tempo. Opa, bloqueado. Acabou. Tchau. Boa sorte. Sucesso. Antes ainda que a galera que tá comigo comece a moer a pessoa. Porque aí a pessoa fica mais mal amada ainda. Então não vamos piorar. Então vamos só. Tchau, filho. Um beijo. Eu faço isso também. Não bato boca não. Então. E não tem que bater.